Galera, tô de volta pra falar que eu joguei o The Crew Motofest 2023 e a gente vai mostrar ele pra vocês hoje na íntegra. Então já regaça o joia e vamos que vamos. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês na jogatina que a Ubisoft forneceu pra gente. A gente jogou esse jogo semana passada. Eu também já fiz uns dois vídeos no canal quando tinha sido hackeado, né, e coisa e tal. Mas assim, mano, hoje eu quero mostrar pra vocês como que tá a lista de carros. Mano, tem a Terzo Mileno, a Lamborghini, que tá na capa porque eu acho ela muito bonita. Temos vários outros carros maneiros, temos carros novos e a gente vai tá mostrando pra vocês na íntegra, beleza? Tava fazendo aqui aquela corrida do Supra, tá ligado? Essa daqui é uma das últimas corridas. Mano, a gente teve, é... a gente pôde jogar o jogo por quase quatro horas. Então assim, eu explorei quase tudo pra vocês, vão sair bastante vídeo pra vocês aí, entendeu? E eu acho que vai ser muito maneiro. Terminando a corrida aqui, meus queridos. Eu acabei de achar a concessionária, tá ligado? Vou mostrar pra vocês o mapa hoje, tá ligado? Ó, se liga no mapa, como que o mapa tá legal. É o mapa do Havaí, né, mano? Aí abriu essa área pra mim, Motofest, tá vendo? A Ubisoft me passou 10 milhões, esse aqui mais ou menos é o menu do que a gente tem, mas não sei se vai ser menu oficial, porque a gente tava jogando a beta do jogo, a demo. Então, assim, é uma demonstração pra gente, pra como que tá. Eu nem sei se eu podia tá mostrando o menu pra vocês, mas tamo mostrando. Olha só pra vocês verem o mapa, que doideira. Temos aqui, ó, o Motofest, encontro de carros. Isso aqui que me indagou. Falei assim, mano, vamos ver isso daqui. Tá ligado? Ó, se liga nos carangão. Maneiro, né? Ó. Mano, o que mais me indagou aqui foi o Mustang, mano. Vocês acreditam que o Leonor tá aqui, mano? É, sério. Eu fiquei de cara. O GT500, mano, 1967, tá aqui. Ó, ó o Hellcatzão bonito. Gostamos de agilizar as coisas. Entrou do lado, agora vamos dar uma olhada. Divirta-se. Aqui, mano, você pode andar, tá ligado? Ó, eu já fui direto na Bugatti, mas você pode dar um rolê na parada toda, tá ligado? Tem umas dicas, eu já entrei aqui na concessionária sem querer. Aí eu vi esses carros aqui, achei interessante. Liga só, só tinha três, quatro carros ali, tá ligado? Mas eu finalmente entrei na lista toda, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui a gente tá escolhendo as cores, mostrando pra vocês os aros. Ó, tem já quatro rodas diferentes. A parte de personalização ainda não tem, porque o jogo tá em demo, né? Tá em demonstração. Mas já deve tá tudo já no jeito. Já já a coisa vai tocar pra vocês, tá? Ó, foi aqui que eu descobri a loja, né? 567 carros, catálogo de veículos, 567 modelos. É modelo de com força, rapaziada. Não sei vocês, mas eu acho que é muita coisa, tá ligado? Então vamos lá. Ó, eu entro e aqui tem vários carros. É lógico que tem o mesmo carro com vários modelos diferentes, né? Mas assim, você vê que o negócio é diferenciado. Temos os Akura, tá vendo? Tem três Akura diferentes. Tem os Ariel Atom, temos os Aston Martin. Você liga só, o Vulcan. Nossa senhora, tem umas edição do Vulcan ali muito bacana. Eu tive que passar mais rápido, rapaziada, pra vocês verem quase todos os carros. Porque o foco desse vídeo de hoje é a lista, né? De todos os carros. Temos Bentley, temos a BMW 8, olha só. A Roadster Estelar, temos a M4, temos a M Performante, M5, outra M5, M6, M8, 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 de tudo quanto é jeito, tá ligado? Ué, tem quase o X6, tá ligado? Tem o BMW Z4, tem GT3, temos vários carros maneiros. Fora as motocas também, né, mano? Que o jogo tem motocas. Eu vou pegar uma motocas também. Vai sair vídeo pra vocês aí, meu parceiro. Calma, relaxa. Temos as Bugatti. Olha só pra você ver. Temos a Bugatti Divo, tem a Chiron, tem essa nova aí, a Bollid. Tem aquela outra, a nova EB, né? Que eu esqueci o nome dela. Olha só pra você ver a Bollidzera. Eu já quis comprar, tá ligado? A Bollid. É, eu já tava doido na Bollid. Eu acho que eu parei na Bollid. Olha lá, comprei a Bollid. Eu tinha que mostrar os carros tudo pra vocês. Mas eu queria andar na bicha pra ver quantos quilômetros por hora pegava. Se liga só como é que a bicha tá, rapaziada. Olha lá, entrei no interior pra vocês verem. Ó. Eita. Ó. Então, mano, vai sair teste de velocidade pra vocês. Vai sair um monte de coisa maneira, tá ligado? Eu fiz teste de velocidade com ela, com a Desco, com vários carros maneiros que tem aí. Com os carros mais velozes, tá ligado? Pra vocês verem qual foi o carro mais veloz. E o carro mais veloz me surpreendeu, rapaziada. Então já ativa o sininho, porque hoje vai sair mais de dois vídeos, tá? Olha lá, se liga. Nossa senhora, meu patrão. 330, 340. Não, não tá nem tunada, nem nada, né, mano? Tá originalzinha. Você pegar ela e tunar no talo da goiaba, vai ficar zica do pantanal demais. Aí eu entrei de volta no Motofest, eu acho que eu consegui dar uma mexida. Eu consegui ir um pouco... Ah, não, eu já fui direto na compra, mano. Aí eu não sabia onde que eu entrava no negócio. Pera aí. Aqui, ó. Aqui é a parte que eu fui dar uma voltinha pra gente ver como é que tava esse negócio aqui. Olha lá, que doideira. Olha, tem... Olha, mano, os carros ficam tudo aqui, mano. Ué, doideira. Ixi, eu dei uma volta nisso daí, mano. Olha pra você ver lá em cima, mano. É tipo um showroom, sabe? Que você pode dar um rolê, mano. A nova EB aí, esqueci o nome dela. Eu nem sei se o nome dela é EB. Ó, temos aí a Chiron. Olha lá, lá embaixo tem muito mais carro. Tá vendo? Doide demais, mano. E eu apaixonei com isso daqui, eu achei muito da hora. Olha. Tem um carro ali que eu não tinha visto, mano. O vermelhinho. Depois da bolide, né, rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui as outras Bugates. Pera aí que eu fui tão rápido. Aqui, ó. Tem todas as Bugates aqui, ó. Aqui, as Bugates aqui, tá vendo? Todas as Bugates. Se você lembra o nome daquela outra Bugate lá, deixa aí nos comentários. Aí tem os Cadillacsão. Se liga. Mano, eu apaixonei nessa Scaled aí, ó. Nossa, eu teria, viu? Teria demais. Ó, temos os Chevrolet, os Camaro Manco. Tá ligado? Tem que ter uns Camaro Manco, né, mano? Se não tiver uns Camaro Manco, não serve. Olha lá, Corvette. C3. Nossa, esse Corvette tá bonito, hein, velho? Ó. Ele tá vindo decente. Tem Corvette pra tudo quanto é jeito, mano. Ó, ó, o Impala. É o Impala, aquele ali? É, é o Impala. Nossa, eu passei o Impala, mano. Ah, não, mano. Eu deixei o Tunado. O da Bahia. Ó, o Lowrider. Lowrider. Maneiro aí, ó. Nossa, mano. Esse tá bonito, viu? Os dois Lowrider ali, tá bacana. E Lowrider, mano, não tinha, né, rapaziada, no último The Crew. E agora tem, eu achei isso interessante. Olha, se liga nessa 300 SRT-8. Que bonita. É, rapaz. Temos o Citroën, né? Não pode, não tem o que fazer. Ó, temos um Concept aí, muito diferenciado. Aí, esses aí são tudo Desconcept, ó. Tem um Delore. Ó, tem um Delore aqui também, maneiro, ó. É, oi. Delorezão Bruto. Tá vendo? Ó. Eu não sei o que eu tô fazendo, não. Ah, eu, 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 eu devo ter ficado emocionado, mano. Ó, se liga só. Nas Naveiras. Essa daí eu achei bonita, viu? KS Masker Load. Tem uns carros que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí, se liga só. Ó o tamanho dos pneus da criança. É, parece um dojão, tá ligado? Misturado com Corvette. Dá ideia. O Corvette, a frente do Corvette. Com a traseira do dojão, mano. Ó, tem esse carro aí. Tem essa aí também, que eu achei Manerex. Essa daí tinha no outro The Crew. E esse Brutão aí, ó. Que é um, não sei o que que é isso também. Não sei. Tem um Delore normal. O Delore off-road. E um Delore do E-Tron. Esse carro aí eu achei bonito, viu? Você tá maluco. Esse aí também, ó. Eu queria comprar ele pra ver. Parece que ele é de drag, né? Não sei. Não sei. Ó, tem uns dojão aqui também, ó. Liga na Dodge aí. Só os brutos, parceiro, ó. O Demon. Nossa Senhora. Cara de Marvel, véi. O mesmo carro tem umas seis versões diferentes, tá ligado? Ó. SRT 8. Será, mano? Que essas versões serão as versões de tunagem? Eu tô pensando isso daqui agora, tá ligado? Porque as opções de tunagem que a gente vai ter, ou alguma coisa do tipo, porque eu não consegui tunar. Pode ser isso, tá ligado? Pode ser isso. Ou não. Eu também tô conversando abobrinho, porque é a vida, né? A gente conversa. Tem que conversar abobrinho. O YouTube é assim, né, mano? O cara conversa abobrinho. Olha lá. Ducati Zona. Só as Ducati. A galera que gosta de motoca aí, ó. Vaz Bruta. Essa última aí, é... Essa Panigale R, eu não sei se tinha no outro, não. Aquela Panigale, eu não sei se tinha no outro, não. Mas esse carro, essa moto aqui, ó. Essa aqui tinha, tá? Essa aqui tinha no The Crew 2. Ó, pra você ver. Ela era de drag, tá ligado? Esse aqui são os carros de demolição. Também eu acho que tinha no The Crew Moto Fast, né? Muito bacana também. Tem as Ferrari, né, mano? A galera que gosta de Ferrari. Eu sou team Lamborghini, eu não sei você. Se você é team Lamborghini, deixa aí nos comentários. Se você é team Ferrari, deixa aí que você é team Ferrari, tá? Mas eu sou do time da Lamborghini, sabe? Por N fatores. Eu achava o Enzo, rotava caviar demais lá quando. Ué, mano, você pode ser milionário que você não consegue comprar uma Ferrari. Você tem que ter um histórico. Zera, tá? Véia, você pode comprar de qualquer um. É só você ter dinheiro. Agora, se você ir lá comprar nova, você não consegue, não. Olha a Ford aí. F-150. Nossa, essa F-150, ela é bonita demais, mano. Eu sou tarado na Ford, mano. Tô tarado. Você não sabe o susto que eu tomei na hora que eu vi o Mustang, o... Aí o Leonor aí. E não é esse que tá passando aí. O Leonor tá na Shelby, não tá na Ford. Esse é o Boyz 429. Olha lá. Nossa, tá, mano. Tem Mustang de tudo quanto é jeito. O primeiro carro que eu peguei no jogo foi o Mustang, olha lá. Eu ia mostrar pra vocês o início, mas eu queria mostrar primeiro a lista de carros. O primeiro vai ser a lista de carros. O primeiro episódio vai ser eu pegando aquele Mustang ali que vocês vão ver como é que vai ser da hora. Foi muito bom. Ó. Eita. Aí tem os Forceb. Tem aquela GMC nova. Que eu... Ô, mano. Eu vi ela, mas como é elétrica, eu passo e não dou nem a mínima, tá ligado? Desculpa. Desculpa se eu não sou um cara, sabe, que gosta de um negócio. Tem essa CBR aí que eu nem sei se essa CBR tinha no outro. Rame é de tudo quanto é jeito. Essa daí tá bonita. Eu achei ela bonita demais, né? Ó, temos as Indian. Elas são tipo Holiday, né? Holiday, não. Holly Davis. Holiday é... Holiday é pra acabar, hein, mano? Holly Davis. Holiday. Agora a Holly Davis virou Holiday, rapaziada. Olha lá. Tem o Infinity. D60. Temos o Invoritower. Os Jaguazão Zika do Pantanal. Temos um Jeep Manerex. Lindo de bonito. Temos Kawasaki. Vocês que gostam das Kawasaki aí, ó. Temos as H2. Não é H2R. Eu não sei por que o Deco não coloca H2R, mano. É porque eu acho que H2R não é de cidade, né? Ah, essa do E-Tron aí, que doideira. A do E-Tron. Eu vou ter uma dessa do E-Tron. Achei maneiro. Temos os Boi Me Segue. Que eu tô ligado que vocês gostam dos Boi Me Segue pra caramba. Mano, eu testei todos esses carros. Sério. Ó, temos os Boi Me Segue de Emeira. Esse de Emeira tá bonitão, mano. Ó, esse aí, ó. Nossa senhora. Não tá bonito, não. Dá ideia. Ó, temos o Disco, que vocês amam. Né? Temos o One. Temos o Redeira. Aí, mano. Tem gente que tá falando assim. Ó, Maicon. Se você não viu o último trailer, né? Eu postei, mano, o último trailer. Papo, tudo bonitinho. E todo mundo ficou se perguntando assim. Nossa, Maicon. Eu não vi um GTR no trailer. Ninguém viu um GTR no trailer. Tá ligado? E até agora vocês não viram o GTR no trailer. Nós já estamos no K. Na letra K. E até agora vocês não viram o GTR. Deixem nos comentários antes de vocês adiantarem o vídeo. Tem GTR no The Crew ou não? Deixem nos comentários. Porque no trailer ninguém viu o GTR. Ninguém. Todo mundo comentando se tinha GTR, se não tinha. Lamborghini não tem pra catar com pau. Tá ligado? É. Nossa senhora. Tem até a Revoetto, a nova, né? É Revoetto mesmo? É. Deixa eu ver. Vai passar agora. É Revoetto. A ela aí, bichona. Braba. Aí, tem a Cian, que é a que eu acho mais linda de todas. E a Terzo Milênio, que eu pago um pau do caramba. Eu acho ela linda também. Só que pena que não dá pra levar a novinha, que é um lugar só. Eu acho esse negócio aí. Não sei. Eu não sei. Isso é sério. Poxa, mano. Eu queria ver a Terzo Milênio. Olha lá. Tem a Azulzona. Ela azul. Ela é diferenciada. Olha isso, mano. Que coisa linda. Olha. Ah, não. Eu tenho dois espaços, mano. Dá pra levar a novinha. Ah, vem novinha. Ah, lasqueira. Nossa, olha a Azulzona, mano. Nem queria, viu? Hum, eu queria uma bicha dessa da minha garagem. Só pra falar que é minha. É. Onde é que eu ia colocar a Teté aí? Num assoalho desse aí? Na entrada de ar dessa não ia funcionar, não. Aí tem a Uros também, que não defica pra trás. Tem a Veneiro. E tem a da Polícia. Temos três Land Rover. Que não é das novas. Não sei porquê. Parece que... Ah, não. Vamos botar só as Defender mesmo as Antigona e tamo junto. Ó. Lopes. Evora. Os Brutas. As Maserati. Tá no M, hein? Tá no M. Aí, ó. Tem as Maserati lindas de bonita. Demais da conta. Não pode falhar. Ó. Os Mazdazão também. Tem até o RX-3 ali, mano. Mazda também tem pra catar com pau, ó. 16. Esse RX-8 aí, mano. Com o turbão pro lado de fora. Eu achei ele muito bonito. Olha isso. Não sei se ficou muito da Bahia. Salve o rapaziada da Bahia ainda. Mas olha só. Não tá ou não tá bonito? Você não teria, não, na sua garagem? Fala aí. Eu teria na minha. Sério, não. Agora esse aí, vermelho, caso rodar azul, eu não teria, não. Esse aí tá... Tá tricolor. Tá... Tá da Bahia, velho. Tá da Bahia. O time da Bahia. Pera aí, mano. Pera aí. Pera aí. O time da Bahia, velho. O time da Bahia... Pera aí. Bahia. Mano, o Bahia tem as mesmas cores que esse carro. O time do Bahia tem as mesmas cores, velho. Como é que pode? Olha isso aqui. Ó. Ó. É as mesmas... É nóis e o pessoal trucolou aí, ó. Caramba, sacanagem, mano. Nem botar fé no negócio desse. O The Crew deve ter feito pra zoar, porque não tem cabimento, não. Ó lá, a MG, ó. As Mercedes-ona. Tá ligado? Zica do Pantanal. Só as bruta. Ó. Temos as... As bens. Qual que é a diferença da Mercedes-MG pra bens? Não sei. Ó, essa McLaren é bonita também. Temos o Mini Cooper. Eu tô dando uma adiantada no vídeo aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ó, temos os Mitsubishi. E até agora não chegou no M, né, parceiro? E até agora não chegou no M, ó. Temos o Lancer. Ó. Os Lancers é um bruto. São 567 carros, né, parceiro? Olha o McLaren. Nossa senhora. É F1 aí, mano. F1 tá por aí, ó. É ela aí. Eu acho ela... Eu acho a F1 GT, ela é muito bonita. Ela já marcou história aqui no canal também, né, mano? Ó, a cena GTR. Nissan. Chegamos no Nissan. E aí, galera? Vai ter GTR ou não vai? Vai ter GTR ou não vai? Vai ter GTR ou não vai? Até agora o GTR não apareceu não, parceiro. Será, Microsoft? Não acredito. É, parceiro aí, ó. Ó lá! Pegadinha do malandro! Yeah! Nossa, eu não acredito que eu falei isso. Nossa, ninguém me conhece. Isso é da década de 70 mil antes de Cristo. Ó o GTR aí, rapaziada. Todo mundo ficou se perguntando se o GTR ia aparecer. Ai, Marco! Não sei o quê, mano! Eu não vi o GTR! E o GTR aí, meu parceiro? Tá aí, ó. Vocês, amantes, tem o GTR normal, tem o Nismo e tem a versão de corrida. Fora a tonagem, que ainda vai ter na versão final, né? Vai lá pra você ver. GTR Nismo, bonitão, Zika. Zika. Ó, tem algumas cores, você pode escolher. Tem a R390. O Braia, né? Olha lá, mano! Eles montaram a versão do Braia ali, que ficou maneirão também. Essa daí, olha lá que doideira. Era pra ser uma versão do Braia, só que... Falaram que não tinha direito autoral, eu acho, né? Aí você já viu. Alguma coisa tinha que ser resolvida. Ó. Temos os Paganes, tá vendo? Ó. De Paganes, deixa eu ver o que mais que temos. Peugeot. Temos um Plymouth. Plymouth Low Rider. Ó. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Ó. Temos os Pontiac. Pontiac GTO. Temos as Porsche. Vocês que gostam de Porsche aí, ó. Tem Porsche 900 e tudo. 900 e pouco. Vocês adiantam. Vocês atrasam o vídeo aí, pra vocês verem um pouco mais rápido, mais devagar. Entendeu? Olha lá pra você ver. Temos uns carrinhos de Fórmula 1. Tem alguns aqui que eu nem posso mostrar pra vocês, eu acho, mas não sei. Vou cortar esse pedaço. Ó. Temos os carros da Red Bull. Temos o Renault. Temos Ruff. Mano, tem Ruff e Porsche no mesmo jogo. Que doideira. Ó. O Salen. O Salen. Opa. 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 Não podia parar. Olha isso daqui, meu querido. Shelby GT 500, 1967. Pra quem não conhece. Apesar que o Leonor é 69. Peraí. Tô bugado. Agora eu vou saber aqui. Eu acho que o Leonor é 69. Ah não, é 67 mesmo. É 67, meu querido. Então, o Leonor pra vocês. Mano, eu vou andar com esse carro demais. Esse carro aqui, ó. Eu vou comprar ele. Eu vou ficar uns 5 dias andando. Vocês vão ver uns 5 vídeos. Vocês vão ver uns 10 vídeos andando com esse carro pra fazer alguma corrida. Pode ter certeza. É o meu carro, mano. Aqui. Por que, Mike, você tá falando? Mano, é meu xodó. Tá ligado? Ele é meu xodó. É meu bagulete. Entendeu? Então, assim. É meu carro. Tá ligado? Vou tirar uma thumb dele. Vou botar no canal. Vai ser maneiro. Olha lá que maneiro. Ó, GR Super. Ó, esse Super. Aquele outro Super ali. É maneiro. Muito bacana, viu? Se liga, mano. Nossa senhora. Só carangão. Só o Fusquete. Coisinha linda. Mano, se eu for mostrar os carros todos pra vocês aqui, vai ter uns 50 minutos de vídeo, viagem. É, ó. Olha lá. Aí eu fui ver todos os carros. Aí acabou. Aí acabou. Não tem mais não. Essa motoca, eu comprei ela também, que eu vou fazer um rolê nela. E vai ficar pro próximo vídeo. Tá bom? Então você deixa seu joinha, regaça o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você tá ligado que o canal perdeu as pernas, os braços. Mas eu tô aqui ainda tentando trazer alguma coisa pra vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu.